Cidade do mundo, terra de quem quer vencer Cidade do mundo, São Paulo eu amo você Mostra tua força, levanta esse olhar Agora é a hora de acelerar Bola pra frente, São Paulo acordou Quer João Dória, trabalhador Um amigo me indicou, o João trabalhador A vizinha cochichou, o João trabalhador O motorista apresentou, o João trabalhador A manicure confirmou, o João trabalhador Até o urso balançou, o João trabalhador Muita gente já mudou, o João trabalhador Muita gente já mudou, o João trabalhador Muita gente já mudou, o João trabalhador